Preservados os parâmetros da política nacional da lei de valorização do salário mínimo. Isso entrou ontem, que é um excludente. Ou seja, aqui no artigo 8, tem medida que implica e reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Nós estamos excepcionalizando o salário mínimo. O Bolsa Família já está excepcionalizado, porque é uma despesa obrigatória. E o salário mínimo, nós no colégio de líderes ontem resolvemos retirar essa possibilidade de não atingir uma meta ele não ter um ganho real. Ele teria o ganho pela inflação, mas a partir do texto aprovado, ele mesmo sem cumprimento na meta terá o ganho da inflação e mais o ganho real.